Uma empresa com sede em Londres promete disponibilizar até o fim deste ano um aplicativo que consegue monitorar os níveis de glicemia do paciente diabético tipo 2, sem precisar retirar nenhuma gota de sangue. Será necessário apenas colocar a ponta do dedo sobre a lente da câmera do smartphone. A partir daí, uma série de imagens aproximadas das digitais será registrada, o que permitirá avaliar com precisão informações sobre o fluxo sanguíneo do usuário. Além disso, o aplicativo também poderá avisar as pessoas sobre a respiração e a saturação de oxigênio no sangue. O EPIC, como é chamado o aplicativo, também poderá ajudar as pessoas a descobrir se elas poderão desenvolver diabetes. Se inscreva aqui no canal Lina Luz Oficial, compartilhe, faça o bem e o bem retornará a você. Lina Luz Oficial